E de repente tocou o telefone, daí o meu filho disse, pai, tu tá indo aonde? Eu disse, eu tô indo lá no sítio. Ah, foi sorteado no Trilegal. Não acredito, eu disse. Por Deus do céu, muita emoção. Fiquei muito feliz, muito feliz. A gente tem bastante conta pra pagar, né? E quem sabe vai sobrar um pouquinho, né? Faça como o seu Blasio, que pela segunda vez já ganhou no Trilegal Tchê, aqui na Banca da República, em Farroupilha. Ganhei 8.333, chegou em boa hora, vou doar pra algumas entidades aqui, uma parte aqui em Lajeado. Felicidade total. É muito legal o momento. Na esquina aqui do bairro Florestal, ao lado da loja Só Chinelo, estamos aí, cinco prêmios novamente. Estou aguardando vocês aí. Você pode ser o próximo. Sob um sobrinho meu, que me avisou. Foi muita festa. Feliz mesmo, chegou em boa hora. Os planos é ajudar uma filha minha. Olá, eu sou a Débora, promotora do Trilegal Tchê aqui da Banca do Correio. E estou aqui agora com a dona Neida, ganhadora desta semana. Faça como ela, venha comprar o seu Trilegal Tchê aqui na Banca do Correio. E seja você mais um ganhador, porque aqui nós somos feguentes. Foi meus vizinhos que me avisaram. Me mandaram mensagem, porque como eu estou cuidando da minha esposa, não pude assistir o sorteio. Não tem coisa melhor que a felicidade de ganhar um prêmio. Chegou em uma boa hora. Caso de doença na família, então foi em uma boa hora mesmo. A minha esposa é fotógrafa. Estava fotografando o batizado na Igreja Catedral, aqui nossa, de Santo Ângelo. E durante a missa eu estava com o celular desligado. Mas daí bem na hora que eu estava conversando com ele, chegou uma mensagem do meu vendedor do Trilegal, o Newton, né? Me comunicando que eu era um dos ganhadores do prêmio. Pessoal, aqui no Poço Tcharaju, sorte não falta. Eu fiquei muito feliz. Eu tremia. É uma sensação indescritível que só quem ganha sabe descrever. No momento eu vou deixar guardado, vou juntar mais um dinheirinho e quem sabe comprar meu carro, que eu não tenho ainda.